Bem, meus amigos, isso aqui é o projeto que está já em andamento, uma justa homenagem aos nossos heróis bombeiros, do nosso Corpo de Bombeiros, e que espero que em breve a gente possa estar inaugurando lá na frente da sede do Corpo de Bombeiros, esse pequeno monumento, uma homenagem justa do povo de Nova Friburgo, essa corporação maravilhosa e que atende tão bem a nossa população. Muito obrigado.